E aí amizados, beleza? Sejam bem-vindos a segunda parte de Kit a Million de Mega Drive para o canal Elite Clássicos. Certo, aqui essa nova máscara, que é o Juggernaut, ou então o tanque de guerra, caveira, sei lá como você queira chamar. Apertando o botão de habilidade, ele vai ter esses crânios, que são bem úteis, apesar de que não vai em linha reta como o machado do Jason, mas em alguns momentos você vai precisar atirar embaixo. Segurando para baixo ele fica como se estivesse escondido, só que não se engane porque você não fica invencível por causa disso. Ele é um pouco mais largo também, então alguns pontos eu não vou poder passar, entre outros vai facilitar um pouco mais a minha vida. Vou passar aqui com cuidado. O especial dele, se eu não me engano, quando você segura e aperte Start, ele dá uns tiros, usa os cristais para como se fosse dar um tiro de canhão. Aqui, se eu estivesse com o personagem normal, eu estava ferrado, porque aqui embaixo tem espinho e lava, eu acho, e um monte de diamante desse que não daria para matar com o personagem normal. Ah não, esse diamante, desgraçado. Então aqui eu acho que não tem muita coisa, deve ter só um relógio mesmo. E deixa eu passar aqui. Eu estou meio puto porque no vídeo passado eu gravei o vídeo. Vou passar aqui por baixo. Eu gravei o vídeo, tranquilo, só que eu esqueci de salvar o jogo. Pequeno problema. E eu tive que fazer tudo de novo. Essa parte aqui, só para notar, se você sair e voltar, ele demora para aparecer a broca. Então você tem que fazer isso aqui, mas não tem para conseguir, porque é muito largo. Eu vou precisar fazer isso, senão eu morro. Opa. Perfeito. Você pode ir por baixo também, por baixo na verdade é o caminho normal. Por cima é só, é que você vai, acho que tem uma vida aqui. Vai continuar aí, vou até procurar, que eu não lembro onde é que está. E tem um buraco falso, eu não posso cair nesse buraco falso. O que é isso aqui? Será que agora é vida? Não é nada. Eu preciso ir batendo esse primeiro peito e continuar correndo. Deixa eu ver aqui. Aí, beleza. Ah, vocês viram? Já tem um buraco aqui, que aqui é logo a saída. Só que um desses aqui, eu acho que é isso. Aí, beleza. Pronto. Era a vida, passei mais uma parte. Outras coisas também, que aconteceram no vídeo passado, foi com relação ao Ciclope. Aquele personagem lá. Que eu não falei mais ou menos a contagem. É, quanto gasta de diamante. Aí eu depois testei. Gasta dois de diamante só. Então, é relativamente útil. Só, em compensação. Deixa eu matar esse aqui. Aqui, um desses aqui é o Rinoceronte. Só que eu não gosto muito. Prefiro jogar com o Dizem. Ele é mais fácil para matar os inimigos. Ah, não. Que legal, hein. Tem que sair contornando. Pô, mais difícil eu fiz. Pronto. Aí, no caso, o Ciclope. O raio dele, o alcance dele é menor. Bem menor. Não é igual ao radar lá que eu estava fazendo. Só que, mesmo assim, é bem útil. Não deixa de ser útil. Pronto. Agora vamos com o Dizem. Aqui, essa fase ela é um pouco complicada. Porque você vê essas plataformas. Porém... Opa, o que foi isso? Eu voltei sem querer. Por enquanto, está fácil. É só você, basicamente, encostar naqueles blocos que destroem outros. Para poder continuar passando. O problema é que as plataformas vão se aproximar cada vez menos da lava. Isso quer dizer que você vai ter que, praticamente, antecipar o pulo. Se eu caísse aqui direto, ia ter um teleporte para voltar para antes dessa parte. Aí, no caso, eu só perdi tempo, já que a fase tem pouco tempo. Com o Jason é muito mais fácil aqui matar assim. Porque o rinoceroto não consegue matar isso aqui. Ó. Ó, você viu que já desceu menos. Não vá para o próximo coisa. Porque você precisa... Para a próxima plataforma. Porque você precisa quebrar aqui. Cuidado que o Jason, ele desce com tudo, né? Pronto. Mais um. Agora você tem que se ligar na plataforma. Deixa eu ver se tem como segurar para cima. Não tem. Ué. Subi logo. No caso, se eu tivesse com o personagem principal, ia ser mais fácil. Ida, caralho! Porra, bicho. Eu... Eu devia ter prestado atenção logo em onde estaria a plataforma. Cadê? Deixa eu pegar o Jason aqui. Opa. Deixa eu usar logo o poder do Jason, né? Está quase topando aqui. Pronto. Uma vida. Né? Melhor. Opa. Quando a plataforma sumir, você espera só um pouco. Depois pula. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vi uma coisa só. Deixa eu ver se é um item. Uma vida. Ah, a máscara do Jason. Legal. É caso você... Ops. Peguei o... Uitra! Susta, porra. É... Peguei o rinoceronte. Ah, não tem o que fazer. Caralho, onde é que você me está, hein? O cara tocou fogo lá da... Deus me livre. Opa. Pelo menos essa parte vai me ajudar. O bom é que, por exemplo, o jogo não precisa necessariamente de um tutorial dizendo o que fazer. Você viu que tem uma plataforma e à medida que vai passando, a plataforma vai demorando mais para chegar na lava. Na verdade, não é nem que demora, é que ele não vai chegar. Vai ficar mais distante. Só que também isso pode ser uma forma de trolar, né? Porque você vê várias partes parecidas, sendo que às vezes você pode esperar que a plataforma vá descer um pouco mais. quando não desce. Tente sempre pular antes, para você, na mesma ida, já pular para a entrada aqui, para passar de novo. Bom, essa aqui é uma das piores partes. Só perde para a seguinte. Vai estar descendo. É porque a plataforma aqui é pequena. Mas a próxima acho que é um pouco maior. Essa outra não ligue. Pronto, agora vamos lá. O tempo está acabando. Eu tive que ver lá qual era a peste do vídeo. Deixa eu ver aqui. Beleza, menos um. Falta só. Ah, a plataforma é maior. Pronto, agora... Preciso... Ah, não. Oi. Aí, beleza. Pelo menos aqui do outro lado vai ser mais tranquilo. Que é só eu pular aqui. Ah, eu nem usei a plataforma. E aqui, ó. Suba aqui para ser mais legal. Tem o rinoceronte. Tá, eu não gosto de rinoceronte. Não gosto. Mas tem o macete aqui. Você vai quebrando esse negócio aqui. Cuidado só com o lagarto doido lá. Espera ele descer. Desça. O tempo está acabando, se eu gosto. E quebre todos aqui. Cuidado com o fogo. Pronto. Agora vai ficar tranquilo. Quebra aqui, ó. Aí embaixo quebrou. Não importa. O que importa é... Esse negócio aqui. Aí. Que é um continue. E vamos descer com cuidado para... Passar logo da fase. Caralho, quase não tive tempo aqui. Muita gente me desejou boas-vindas. Eu agradeço a cada uma das pessoas que me desejaram. E uns disseram, tipo, boa sorte. Porque esse jogo tem fase pra caralho. E vai ser um pouco complicado. Esse aqui é um leão. É tipo um subchefe. Eita, droga. Eu estou quase morrendo. Cadê a máscara, máscara? Aê. Deixa eu descer aqui. Que eu também estou... Agora vamos usar o poder do cavaleiro. Que ele ganha mais um de life. Pronto. Agora não importa se eu mudar de máscara. Eu vou sempre estar com mais um de life. O problema é que se você perder uma vida. Perde isso. Porque possivelmente alguém aparecer e dizer. Pô, bicho. Então por que você usou o poder do Jason, né? Você poderia ter usado duas vezes. E realmente poderia. Só que perdendo uma vida você... Já era o seu life também. Só se você for muito foda, né? Mas... Esse jogo é extremamente comum você morrer por vida. E não necessariamente só pelo life. Deixa eu subir mais pra cá. Mas pelo menos assim vai facilitar. Porque com o personagem principal... Ele vai ter três de life agora. E qualquer máscara que eu pegue. Pô, eu ia pegar o samurai pra testar. Eu preciso de uma máscara um pouco mais rápida. Samurai, beleza. Eu sei que nessa parte tem a máscara do Jason. Cadê? Aqui tem um... Tem um leão por aqui, né? Não tem, né? Então deixa eu passar a fase logo. Tem uma fase aqui. Eu não sei se é essa agora. Que a tela vai andando da esquerda pra direita. Quer dizer, né? É essa mesmo. Nem bem a tela. É que vai ter uma máquina andando da esquerda pra direita. Eu vou logo correndo. Tomar cuidado. Com o samurai, se você estiver muito rápido, você pode passar por essa parte. Mas... Aqui, ó. Eu preciso ir logo. Porque aqui tem um continue. Ui! Não peguei o continue e ainda morri. Que legal! Ih, eu perdi o life que eu consegui. Não, nossa. Eu sou inteligente pra caralho. Deixa eu pegar logo o samurai aqui pra ir um pouco mais rápido. Ui! Pronto. Agora eu consegui. Fazer o que eu queria. Pera aí. Eu não peguei aquele continue. Será que vai aparecer de novo? Só comigo mesmo que isso acontece, né? Não aparece. Perdi. Vou continuar seguindo aqui. Opa! Cadê? Aqui, sai correndo. E se você ganhar essa parte aqui, você se abaixa. Ui! Eu não esperava que ele fosse acabar. E agora? Droga! A fase chata. Essa fase é meio complicada. Já perceberam, né? Deixa eu pegar aqui e pegar o tempo. Era bom que quanto mais tempo reduzisse ali a máquina mortífera. Será que aqui tem vida? Ui! Eu não tenho tempo pra pensar nisso. Passar aqui. Opa! Muito espinho no chão. Aí você começa a complicar. Porque no começo você tem o seu tempo, né? Cada um vai no seu tempo. Mas agora não. Agora fodeu. Opa! Essa foi ninja, hein? Na sorte aqui. Cuidado. Chegue nessa parte aqui e se abaixa. Que ele destrói as coisas que voltam. E aqui no caso já terá só um de life. Mas mesmo assim, é bom você se precaver. Vou subir por aqui. Aqui eu vou ter que dar um pulinho. Não acredito que eu caí nessa bosta. Aqui eu acho melhor você esperar ele sumir e aparecer de novo. Sinceramente. Que você cair aqui e ficar pulando nessas boi, 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 boi. É muito chato. Fala em boi, boi. Dê um pulo antes. Porque senão você vai demorar muito pra subir. Porque se você não tiver um impulso. Você vai ter que, aos poucos, subir cada partezinha. Aqui eu tenho tempo. Eu tenho tempo e eu sou malandro. Vou ficar pegando só aqui. Estou nem aí mais. Estou quase perto do final da fase. Eu sou muito inteligente também. Morra! É, não dá um... Aê! Eu passei da fase. Se você fosse por baixo, você estava ferrado. Mas vamos aqui pra pelo menos ganhar mais pontos. Já que eu consegui muitos... Muito tempo, né? Opa! Vida extra. Legal, legal. Mas o problema é que eu perdi o life. Daquela vez. Pronto. Agora pelo menos vai ser um pouco mais tranquilo. Essa fase eu não entendo muito bem. Ela dá preferência ao rinoceronte. Tanto que você vê aqui um canto pra passar. Só que a maioria dos locais são armadilhas. Tipo aqui. Você presta atenção aqui. Que o rinoceronte ia chegar aqui com tudo. E ia meter a cara aqui. E outra coisa também que eu testei. O rinoceronte não tem como matar esse bicho aqui. Mesmo se o bicho estiver de costas. Ele simplesmente não causa dano. Seria legal que tivesse uma forma. Por exemplo, segurando o botão de habilidade. Ele conseguir se atropelar mais de um. Negócio de bloco lá. Passar aqui. Pronto. Opa! Não sei se você quiser passar por baixo. Boa sorte. Mas esse jogo aqui. Quanto mais você puder ir por cima. Melhor. Não necessariamente que as passagens boas estejam por cima. Só que você vai ter uma maior facilidade. Opa! Peraí que foi isso. Certo. Aqui tem um teleporte. Eu não lembro nem qual é o certo para eu ir. Deixa eu ir por aqui. Ah não. Aqui eu acho que tem... Ah, foda-se. Vou entrar logo aqui mesmo. Não lembro o que é aqui. Opa! Uma fase... Uma fase essa. Samurai! Eu não queria você não. Vamos ver se tem outra máscara. Assim. Eu acho legal o Samurai. Samurai nem estou ruim não. Mas se tivesse qualquer outra. Também ia ficar feliz. É. Só estou perdendo tempo. Deixa eu passar logo aqui. Porque esse jogo é extremamente grande. E eu estou perdendo muito tempo olhando os locais. Vou dar um rush nessa fase aqui. Eita! Que eu não estou me ferrando. Vamos lá. Essa aqui eu não sei se é uma indústria ou simplesmente... Foi só isso a fase. Que legal, hein? Acho que isso conta com uma fase também. Eita! Agora ferrou. Eita! Me trancou. É. Foi legal. Não gostei. Wind City. Escapei. Agora se vire para lá. Deixa eu continuar por aqui. Eu não quero nem ir por cima. Eu sei que eu dei a dica de ir por cima. Mas. Essa fase aqui não é tão legal não. Apesar que eu acho que deve ter umas vidas lá por cima. Mas. Deixa eu que você perder tanta vida e tanto continue. E são tantas fases. Que eu realmente não tenho nem paciência. E nem vontade de machar tudo. Opa. Ui! Agora que volta, né? Achei que já tinha voltado. E deveria ter tirado meu life antes. Que aí... Ufa! Droga! Ah, não! Que legal! Pô! Como é que eu não fui acertado? Ah, tudo bem. Não vamos reclamar quando estou me dando bem. Opa! Beleza! Mais uma fase terminada. Faltam basicamente dois minutos. Deixa eu ver se tem como passar de mais uma fase. Bom, então só na próxima sexta mesmo. Na próxima não, né? Nessa agora, já que hoje é segunda. Essa fase aqui ela é meio complicada. Mas pelo menos dá pra mostrar outra máscara. Que é a máscara da mosquinha. Ela tem habilidade semelhante ao do Mega Man X. Que ele fica chutando parede, né? Vou dar uma escalada aqui. É basicamente só isso. Então você não faz nada. Essa fase tem que ter paciência. Espera o fogo passar. Cuidado. E vamos seguindo. Sempre por cima. Por baixo tem várias plataformas meio que soltas. Como essa. Aí fica difícil de você conseguir administrar. Deixa eu ver aqui. Deve ter uma vida por aqui. Ah, droga. Eu odeio quando pego o samurai. Em parte muito pequena aqui. Isso aumenta as chances de eu morrer. Nossa, matei um vento com a espada. Certo. Aqui deve ser uma coisa legal. Opa, que inteligência. Beleza. Continue. Eita. Espera aí. Aqui deve ter alguma vida, alguma coisa. Opa, sai desgraçado. É, tá matando por um... Beleza. Pelo menos já compensei um pouco, né? Passei de mais uma parte. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Não tenho muito o que fazer em menos de um minuto. É isso aí, galera. Então, até sexta-feira com a fase de Crystal Greggs. Greggs. Até mais.